Somos o maior prestador de serviços impressos da região noroeste, com 100 mil exemplares mensais. Aproximamos sua marca do seu público-alvo. Com 12 anos de atuação, o jornal Folha Noroeste atende as regiões da Lapa, Leopoldina, Pirituba, Freguesia do Ó, Jaraguá e Parada de Taipas. Com edições quinzenais, a distribuição é feita gratuitamente, porta a porta. O jornal é embalado em plástico, facilitando a entrega dos seus encartes sem deterioração. Agende uma visita com o nosso departamento comercial 11 999 97 1947.